Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O tema do encontro são os objetivos de desenvolvimento sustentável. O presidente Temer afirmou que o Brasil quer paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. Quer uma ONU de resultados capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Para o presidente Michel Temer é fundamental uma reforma do Conselho de Segurança da ONU para melhor representar os governos mundiais. Queremos para o mundo, senhor presidente, o que queremos para o Brasil. Paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. Esses são os valores e aspirações de nossa sociedade. Esses são os valores e orientações que também nos orientam no plano internacional. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O Brasil vem alertando há décadas que é fundamental tornar mais representativas as estruturas de governança global. Muitas delas envelhecidas, desconectadas da realidade. Há que reformar o Conselho de Segurança da ONU. Continuaremos a colaborar para a superação do impasse em torno desse tema. E o presidente Michel Temer também lembrou o processo de impedimento que o Brasil passou. Ele garantiu que tudo ocorreu no mais absoluto respeito à ordem constitucional. E disse que agora o governo trabalha pela retomada do crescimento econômico para restituir os empregos de milhões de brasileiros. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. E o faz por meio de um processo de depuração de seu sistema político. Temos um Judiciário Independente, um Ministério Público Atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever. Não prevalecem vontades isoladas, mas a força das instituições, sob o olhar atento de uma sociedade plural e de uma imprensa inteiramente livre. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir, o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. E a agenda do presidente Michel Temer em Nova Iorque também está servindo para apresentar o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moeira Franco, e os ministros dos Transportes, Minas de Energia e Meio Ambiente se encontraram nesta segunda-feira aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com investidores norte-americanos. Eles apresentaram propostas de investimentos no Brasil, na área de infraestrutura. Neste mês foi lançado no país o Programa de Parcerias de Investimentos, também conhecido como Projeto Crescer, que tem a meta de oferecer à iniciativa privada setores da infraestrutura nacional, isso por meio da venda ou concessão. Esses setores incluem, por exemplo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento básico, além das áreas de energia, petróleo e gás natural. A ideia é atrair investimentos no Brasil e no exterior para gerar empregos no território brasileiro e também retomar o crescimento da economia nacional. A expectativa do governo é atrair, até o fim do ano que vem, 24 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura. Viemos para mostrar as mudanças de natureza regulatória, as mudanças no padrão de transparência, as mudanças das regras, a busca que temos para criarmos um ambiente favorável ao investimento, ao crescimento para gerar os empregos que a sociedade brasileira necessita, que nós queremos garantir que voltemos no Brasil a ter segurança jurídica, que os contratos sejam respeitados para que o nível de responsabilidade de um cenário e de outro, cenário esteja previamente definido e de conhecimento de todos. Ou seja, são medidas que darão segurança, darão confiança. O Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na nossa próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho